A imagem peregrina do Pai Eterno já está no Nordeste do país e a nossa repórter Simone Oliveira está acompanhando o passo a passo dessa visita em Sergipe. É pra lá que vamos agora ao vivo pra mostrar tudo pra você que tá em casa. Simone, ótima noite pra você. Olá Alex, muito boa noite a você, boa noite a todos. Olha, eu hoje estou no interior de Sergipe, precisamente no povoado chamado Queimadas, que fica a 100 quilômetros da capital do Sergipe, Aracaju. Esse povoado faz parte da cidade de Ribeirópolis, que é uma cidade vizinha a uma muito conhecida principalmente pelo turismo religioso, que é a cidade de Aparecida. Cidade de Aparecida, em plena festa da padroeira do Brasil, não podia ser diferente. E a imagem peregrina do Divino Pai Eterno está aqui no povoado de Queimadas e hoje vai seguir numa linda carreata até a matriz de Nossa Senhora Aparecida. A gente agora vê a imagem do Divino Pai Eterno nesse altar que foi formado aqui, onde as pessoas já chegam, já fazem, já rezam. Tem aqui duas senhoras que já vieram, já rezaram, já agradeceram pela imagem do Divino Pai Eterno e está presente aqui na cidade de Queimadas, que este ano ganhou um significado muito maior, porque a festa de Nossa Senhora Aparecida do município de Aparecida de Sergipe está em ano jubilar. São 30 anos de festa e que traz como tema Mãe Aparecida, Eis Aqui os Filhos Teus. Então, ao longo da noite de hoje, amanhã e principalmente no sábado, que é o dia dedicado à Nossa Senhora Aparecida, a TV Pai Eterno vai estar aqui também mostrando a fé do povo do Sergipe durante todo o dia na Central da Romaria, trazendo todas as informações e principalmente a grande procissão que toma conta das ruas. Segundo os organizadores da festa, Alexi, são esperadas 120 mil pessoas na procissão de encerramento da festa de Nossa Senhora Aparecida, agora de 2024. Mas a noite dessa quinta-feira é uma noite de festa, porque a imagem do Divino Pai Eterno está aqui no povoado, muitos evotos já chegam. Eu vou tomar aqui a liberdade e vou chamar essas duas senhoras, vem cá, vou chamar, foi nada programado, mas elas chegaram com uma fé tão bonita, Alexi, né? Diante da imagem peregrina do Divino Pai Eterno, que eu fiquei muito feliz. Qual o nome da senhora? Cláudia, meu nome é São Cláudia. Cláudia. Olha, e essa fé toda do Divino Pai Eterno? Uma graça. Meu irmão estava ali em conquista, dois meses no hospital e graças a Deus ele saiu, veio para casa no acidente. Que coisa boa. E o nome da senhora? Iracy. Iracy. Hoje veio agradecer, veio pedir? Eu vim agradecer, né? Por a bênção que eu recebi, né? Que meu filho é caminhoneiro, já tombou um caminhão a vez, não fez nada pelas graças do Divino Pai Eterno, né? Recebi essa bênção abençoada e ele recebeu sempre. Que coisa boa. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês também, viu? Que Deus abençoe a carreira de vocês. E a nossa também, né? Que Deus abençoe nós, viu? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Obrigada. É isso. É a fé do Divino Pai Eterno que chega aos quatro cantos do Brasil. Hoje ainda vai ter a celebração eucarística que vai ser presidida pelo Padre João Paulo, superior provincial dos missionários redentoristas, que também está aqui na cidade de Aparecida, na cidade de Ribeirópolis e principalmente aqui no povoado de Queimadas. É uma fé popular, é uma fé interiorana, é uma fé nordestina, Alexi, que comove em torno do que é esse significado de Nossa Senhora Aparecida. É uma fé que nos emociona de verdade quando a gente vê pessoas como a Dona Cláudia, como a Dona Ira Sema, vindo aqui agradecer de joelhos em frente à imagem peregrina do Divino Pai Eterno, a renovação da fé que se faz presente e um ato de agradecimento pela oportunidade em plena quinta-feira a gente louvar a Deus nesse momento todo especial. Eu volto com você, Luiz Sujo. Muito obrigado pelas informações, viu Simone, como você bem disse, toda a cobertura a gente traz aqui na nossa programação e como é bonito ver a fé dos devotos do Pai Eterno, que estão presentes em todas as partes do Brasil, onde a gente chega com a imagem peregrina, a gente se sente acolhido. Muito obrigado, Simone, pela sua participação.